Seu Pedro ainda se emociona quando lembra de tudo que aconteceu. A gente quando tá quieto, quando vem falar na mãe dela, no pai, a gente sente a dor muito forte. Era manhã do dia 4 de fevereiro de 2014. Antônia e Vladimir iam juntos para o último pré-natal. Ela estava grávida de oito meses. Só que no meio do caminho, a moto em que eles estavam foi atingida em cheio por um caminhão. Antônia morreu na hora. Vladimir chegou a ser socorrido, mas morreu minutos depois de dar a entrada no hospital. A tragédia que destruiu duas famílias também ficou marcada pelo milagre. Durante o acidente, o caminhão passou por cima da barriga de Antônia. Isabela, hoje com sete anos de idade, nasceu ali mesmo, no meio da rua. O caso teve grande repercussão na época. O acidente aconteceu em uma avenida movimentada do bairro Goiá. Pelas imagens, fica difícil imaginar que uma criança tenha saído dali com vida. Hoje, Isabela mora com os avós maternos e não carrega nenhuma sequela da tragédia. É estudiosa e adora brincar. Eu gosto de esconde-esconde, pedra-pedra, pique gelo, pique no ar. Eu tô vendo aqui que tem fogãozinho, tem um monte de coisa, né? Você gosta? Sim. Seu Pedro e Dona Maria assumiram o papel de pai e mãe na vida da menina. O irmão da Isabela também mora com os avós. A gente conversa com ela, explica, fala tudo e ela diz, tá bom, mas eu tenho meu pai e minha mãe lá no céu e tenho meu pai e minha mãe aqui na terra. Dona Maria ainda sofre muito com a morte da filha e do genro. Ela conta que a cada dia que passa, a dor aumenta. A mãe, que perdeu uma filha e ganhou uma neta no mesmo dia, vê o milagre da Isabela como um presente de Deus. Antes eu chorava menos do que hoje, você acredita, Marcelo? Parece que a saudade vai passando, parece que ela vai peguiminando na gente, sabe? Mas a gente tá levando, graças a Deus, pelo menos tem eles. Bom e com saúde, bons meninos, graças a Deus. E se conforta, né? Se conforta. É como se fosse um presente, como se fosse não, é um presente de Deus pra mim.